Tá querendo ganhar 3 caixas grátis? Só você entrar pelo link na descrição e fazer o login no CSGO BIG. Ele é um dos sites mais jogados na gringa e agora chegou pro Brasil e você também pode brincar. O site é completo com vários sistemas de jogos como jackpot, coinflip, upgrade, caixas e muito mais. Claro que todo depósito com o cupom CSR ganha 5% de bônus e ainda concorre ao sorteio de uma faca todo mês. O diferencial do CSGO BIG é que você pode depositar em skins, fazer o seu lucro e depois sacar em dinheiro. Deposite agora com o cupom CSR e preenche o formulário da descrição pro sorteio da faca. Boa sorte. Vambora, vambora galera. Começando mais uma partidinha. Estou jogando aqui com os meus subs em busca do global. Na over a gente tá cá cruzada. Se tudo der certo a gente ganha essa. Vamos pra xerife. Deixa aquele likezão e vamos finalizar essa série, hein? 29 kills? Quantas kills? Manda no chat. Manda no chat. Manda no chat aí. Quantas kills? Quem acertar ganha 5. Aqui eu já contei. Tem que ser nesse round, hein? Tem que ser nesse round. Depois não vai valer. Tiraram água e botaram-me atrás. 3,5. Banheiro, banheiro. Ajuda, 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 ajuda. Não, o cara tentando fazer HI aqui, cara louco. O cara abriu pra fazer HI. Você passa o cenoura e bronze? Não. Eu passo o protetor solar. Chegou o teto, mano. É bronzeado, né? Então ele é? É. De lado. Walk, walk. O esposito. O esposito tá louco. Ele vai, ele vai, ele vai. Isso daqui. Isso daqui. Isso daqui. Morri. Três sapão, mano. Caralho, tá na meta do CSGO. Pega minha... 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 Tô aqui, galera. Tô aqui, tô aqui. Tem um flash, Major? Quer entrar na... Não? Vou, 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 vou. Ai, dois, dois, dois. Vou bangar na direita. Peguei um. Boa. Mirei fundo. Foi pra B, eu acho, tá? Peguei fundo. Esse patrão é o da B. Eu acho que ele deixou pro... Tem M4. Tá por aí, esposito. Ligação. Ligação. Garante aí. Bota aí, minha dúvida. Ele tá preso. Nossa. Melhor deixar quieto isso aí. Arrigou. Counter-terroristas com um pedaço de cacete. Olha, a gente não preocupa alguém. Não liga. Calma, vou chegar atrasado a meio aqui, velho. Meio acelerando. Taca as coisas a meio, Major, pra ajudar o esposito. Eu toquei uma. Tem arma aqui, esposito. Arma aqui, esposito. Tem dois, cara. Meu Deus do céu. Dois balão, um liga embaixo. Que jogo feio, cara. Fica B, midas. Os três lá, os três lá. Ai, piné. Plant. Ai, moleque. Calma. Regaça ele. Regaça, pulando. Boa. Eita, porra. Trivela. Caralho. Caralho. Trivela, meu irmãozinho. Mirou lá, acertou aqui. Tem que ir, esposito. Comer meio, com meu balão. Segura aí que o midas tá costa. Ok. Tá. Tem balão, tá? Comer meio, com ele. Voltei, cara. Tô muito mirado, velho. Avançando ainda? Tem um diópolis, Marquinhos. Tranquilo, a gente pega a volta deles. Pode ir, pode ir. Mata o fundo. Boa. Tá aqui, rua. Aonde? Na bunda? Na bunda? Nada pra ver. Pegou meio. Tem mais. Vai ter frente, tá? Eita. Boa. Cara, esqueceram que tem B, mano. Olha o rush B deles. Eu posso escolher o que você quiser que vai ser um rush B. Mano, é rush B com certeza, irmão. Se não for um rush B esse daqui, os caras já tentou meio, já tentou... É rush B, filho. Deixa eu ver. Olha o A aqui. Delícia. Essa é gostosa. Fala pessoal, hoje no Momento Dash eu vou mostrar pra vocês como comprar skin barata, a melhor forma que tá tendo no Brasil, no mundo. Vou mostrar pra vocês. Fez o login aí na Dash Skins, vou deixar sempre no comentário fixado pra vocês. Fez o login aqui, tem o seu saldo pra você adicionar. É muito fácil por pix aqui. Utilize o cupom CSR pra você ganhar um bônus a mais. E olha, aqui no site eles já selecionam, eles já garimpam pra você as melhores promoções. Como eu disse, a Dash Skins é um marketplace, então as pessoas fazem a transação entre elas. E a Dash é só o intermédio entre essas pessoas. Mas olha só, clicando aqui em promoções, vamos ver de R$800 pra cima quanto tá valendo uma faca com desconto. Então de R$2.810 por apenas R$1.700. R$1.100 de desconto. Nenhum lugar você vai achar esse preço, porque as pessoas estão anunciando e você também pode comprar, tá bom? Venha pra Dash, vou deixar o link no comentário fixado. E lembrando a vocês que todo vídeo tem sorteio, se você ainda não deixou o seu comentário, pode deixar aí embaixo pra você concorrer a uma USP Sikes. Tchau, tchau, tchau. Ah, quer dizer. Só vem. Ali a gente fica só escutando, mano. Cola essa pão e fica só escutando. Esse é o lurker que eu fiz. Liga, tá bem. Me funda, tô me funda. Ligação. Liga de AK. Peguei. Fizou Meu Deus O que vocês acharam da nova trem? Nem vi ainda Já achei da hora o bagudinho Tadana? Opa! Tô louco Hã? É, tá bom Ai, tem outra aqui Lixeira Lixeira Vai pra esquerda E a banca Sai banca e lixeira Nossa, tomei Tô correndo azedo aqui Nossa, eu morri Motor liga Sempre com a bola no pé e o mouse na mão Nossa, mais um, mais um Tem muito cego, velho Achei dois B, eu acho Tô na direita, atenção Tem muito cego Eita Desmata do céu Caramba, sacanagem mano Costa-se Nossa, fiquei até distraído Fica aí Sem querer mano Abre e volte aí Acho que eu vou perder Quem falou? Eu? Tô vendo no chip daqui Pode pegar lá Ficou saída Pô vai Vai ter um cheater muito bom Uh Tô mano Ai 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 Calma Até que xerifão vem? Não foi um prazer Não foi um prazer É Cadê o xerifão? Vamos ver Deixa o like galera Um grande beijo Até a próxima E a GG Easy Abraça o moleque Sai no pinote Esses bonecos sem braço Na posição de bote MNR é bigode CSR até bigode Maluca é patente alta E nem precisa de bigode Então streifa Banga Ruxa Mata Puxa uma de gol E dá um riso na loja